Deem uma olhada nessa tábua maravilhosa na minha frente. Olha esse queijo amanteigado. E aí eu vou partir esse meu queijinho aqui, ó, e vou espalhar. E agora eu vou pôr aqui em cima o meu salmãozinho defumado. E aí, sou a Ariquente, meu nome é a Mota, sou a Arika Vegana, e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma tábua de frios vegana. E nela vai ter salmão defumado vegano, dois tipos de queijos veganos e tomate seco. Se você gostar desse vídeo, não deixa de deixar seu like, te compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. E primeiro, pro tomate seco, você vai precisar de tomate, orégano e outros temperos. Eu tô usando o chimichurri, mas você pode usar o tempero que você achar que combina. Alho, azeite, sal e açúcar. Pra receita de salmão defumado, você vai precisar de cenoura, sal grosso, shoyu, alcaparra, páprica defumada, alga nori, vinagre e fumaça líquida. Pro queijo amarelo que a gente vai fazer, você vai precisar de tremoço em conserva, vinagre de maçã, limão, vinho branco, agar agar, que é basicamente a gelatina dos veganos, leveiro nutricional, opcional e azeite. E pro queijo de tofu, a gente vai precisar de tofu firme, limão, azeite, leveiro nutricional, opcional também, sal, cebolinha, temperinhos, eu tô usando o chimichurri, papel alumínio ou plástico filme e alho. E a gente vai começar aqui com a nossa receita de tomate seco, porque ela é que vai ficar mais tempo no forno. Então, pra começar, eu tô aqui com os meus tomates. Eu tô usando os italianos, porque eu acredito que fica mais gostoso. Se você só tiver do outro, pode usar também, mas eu recomendo usar esse. E aí, pra começar, eu vou cortar eles na metade de comprido. E aí, a gente tem que tirar toda essa parte aqui de dentro, viu, gente? Vai fazendo assim e a gente tira. E aí, antes de pôr na forma, eu vou dar uma lavadinha aqui pra sair bastante as sementes. E aí, eu vou fazendo isso em todos os meus tomates. Não precisa tirar isso aqui, não precisa tirar mais nada, só esse meio. Ó, gente, os tomates já estão bem lavadinhos, sem semente. Eu coloquei ele aqui na minha forma. Fiz uma misturinha de açúcar demerara, mas pode usar açúcar normal. E aí, eu coloquei meia xícara de açúcar pra uma colher de sopa de sal. Só que assim, eu fiz muito, né? Que é pra uma quantidade de limpar de tomate. Então, se você estiver fazendo mais tomate seco do que eu, que aqui eu tô fazendo quatro tomates, acho que isso é uma boa quantidade. Mas, se não, é só lembrar que você tem que pôr bastante açúcar e uma pitadinha de sal, entendeu? Nessa proporção. Pensa, uma xícara e uma colher. Vocês conseguem fazer essa brincadeira aí, né? E aí, eu vou colocando essa misturinha de sal com açúcar aqui dentro do meu tomate. Eu acho a coisa mais fofinha que ele tem uma casinha pra isso. É como se ele virasse pra gente e falasse, quero ser um tomate seco. Me preencha de açúcar e sal. Gente, agora que eles já estão bem bonitinhos aqui, ó, dêem uma olhada. Eu vou colocar no meu forno. Eu pré-aqueci ele a 180 graus Celsius. Já tá uns 10 minutos pré-aquecendo, mais ou menos. E aí, eu vou colocar esse tomate lá. E vou deixar durante uma hora ele virado assim. Gente, o meu tomate seco ficou uma hora lá no forno. E agora, eu vou preparar ele aqui pra virar e voltar por mais uns 20, 30 minutos. Então, gente, dêem uma olhada como ele já tá bem sequinho. Isso aqui, vocês podem achar estranho. Mas é por causa do açúcar que vai juntando com a água do tomate e ele vai formando esse negócio preto. Forma mesmo. Às vezes forma mais, às vezes forma menos. E pode ser que você tenha sorte de não formar tanto assim. Gente, eu queria falar aqui com vocês, ó. Dei uma limpadinha só superficial aqui na forma pra voltar eles aqui e não ficar aquela, né, aquela coisa. Só que, gente, eu fiz essa receita e eu deixei uma hora e meia meu tomate seco lá. Só de um lado. E assim, ele não ficou tão queimado quanto esse aqui tá. Então, o que acontece? O nosso fogo, o botão quebrou. E aí, a gente fica meio que ajustando e a temperatura não dá pra entender muito bem direito. Então, eu sinto que meu fogo não estava a 180 graus Celsius. Por isso que ficou assim. Então, meu conselho pra vocês. Deixa 180 por uma hora, mas vai dando uma olhada. Se tiver queimando muito, gente, desliga e tira, entendeu? O jeito certo de ficar é assim, ó. Levemente queimadinho, caramelizado. O jeito errado de ficar é assim. Então, se tiver assim, tá errado, entendeu? Mas, bora continuando, porque eu tenho um pronto aí que eu vou mostrar pra vocês depois. Eu vou ensinar vocês a fazerem com esse mesmo. Então, volta ele aqui. Só que agora virado do outro lado. Ó, tem uns que não estão tanto, tá vendo? Mas aí, os que estão, a gente tenta também tirar um pouquinho aqui, ó, dessa casca. Pronto. Agora tá suave. Isso aqui tá suave mesmo. Tipo, vai ficar gostoso. É, agora a gente só vai deixar mais uns 20 minutinhos lá no forno. Ah, 180 graus Celsius também. E depois vai tirar. No final que eu tirei meu tomate seco, depois vou deixar o outro lado mais um pouquinho lá. Foram 20 minutos. Até que não ficou tão ruim assim, ó. Deem uma olhadinha. Dá pra ver que eles estão com queimadinho, mas até aí tudo bem. O importante é você chegar exatamente nisso aqui, ó. Um lado um pouquinho queimadinho, caramelizado, com essa crostinha. Mas sem tá aquele negocão preto, viu? E aí, o outro lado ele não fica tão caramelizado, mas é exatamente isso. É porque as texturas são diferentes, né? E aí, a gente vai colocar os nossos tomatezinhos aqui. E aí, junto com ele, eu vou colocar aqui um dente de alho ralado. Vou colocar um pouquinho de chimichurri. Vocês viram que o chimichurri virou o novo levedo desse canal, né, gente? Vai ter em tudo agora. Vou colocar um pouco de orégano. Vou colocar aqui também duas colheres daquela mistura de sal com açúcar que eu usei anteriormente. Aqui é importante falar que eu gosto de um tomate seco bem agridoce, sabe? Com aquele docinho. Então, se você gostar assim também, você pode colocar isso. Se você não gostar, você pode até não pôr açúcar ou colocar só um pouquinho. E aí, eu vou completar com azeite aqui. Vai bastante azeite nisso aqui. Só que, gente, não tem jeito. Pra fazer um tomate seco em conserva, vai bastante azeite mesmo. O importante é que você pode usar depois pra temperar sua salada. Você não precisa jogar esse azeite aqui fora, porque ele vai estar maravilhoso, perfumado e uma delícia. Você pode usar nas suas outras comidas, jogar em cima do legume, etc. E aí, quando tiver mais ou menos completo de azeite, eu tampo isso aqui. Dou uma chacoalhadinha. E aí, gente, olha que coisa linda. A gente tem um vidro no nosso tomate seco. Se você quiser comer agora, por exemplo, você já pode. Mas quanto mais tempo ele ficar na geladeira, curtindo, melhor vai ser o sabor. Eu tenho um aqui que já ficou um dia inteiro na geladeira e ele tá bem mais gostoso. Se você deixar uma semana, ele vai ficar mais ainda. Esse aqui é o que eu fiz ontem e que agora ele já tá bem gostoso pra gente comer. Bom, e pra nossa segunda receita, a gente vai preparar o nosso salmão defumado. Vou contar pra vocês o que acontece aqui, ó. Pra fazer salmão, a gente vai usar a cenoura. Mas ela precisa sofrer um processinho antes que vai deixar ela, assim, maravilhosa. E é o segredo do negócio. Basicamente, você precisa pegar uma forma, tipo, a menor que você tiver. Porque aí você consegue realmente cobrir ela de sal grosso. E aí você faz uma caminha de sal grosso. Não se preocupe com a quantidade de sal, porque, assim, a gente não vai comer esse sal. É só pra ela desidratar no forno mesmo, entendeu? A gente vai limpar ela e não vai ficar com sal nenhum. E aí a gente faz essa caminha de sal grosso, bota ela e cobre inteiro com sal grosso. Pra fazer isso aqui, eu usei um saco inteiro. E aí ela vai pro forno a 200 graus Celsius, mais ou menos. E aí a gente deixa ela lá por uma hora. Aqui eu já tirei a minha do forno. E aí agora eu vou começar a quebrar essa casinha de sal grosso. Porque ele vai endurecer e ele vai formando isso aqui. Aí aqui eu tô usando duas cenouras, ó. A gente vai tirar todo esse sal pra conseguir tirar as nossas cenouras. E ó, aí você tira ela, tira o excesso de sal, né, Gal? E aí você vai ver que ela vai tá assim, ó, bem molenga. Do jeito que a gente quer. E aí eu coloquei ela com casca mesmo, viu, gente? Com tampinha. A única coisa que você tem que fazer é dar uma lavadinha nela antes. E aí pra deixar elas no formato do nosso salmão, a gente vai cortar em tirinhas bem fininhas. E pra fazer isso você usa ou um ralador de tiras finas. Ou o que eu mais gosto, porque elas tão bem molinhas, então esse aqui funciona melhor. Que é um descascador e a gente vai usar pra fatiar. E aí você começa a fazer essas fatias, a primeira da casca. Não vale muito. E aí você vai fazendo, ó. Como ela tá bem molinha, tem umas fatias que são mais difíceis da gente fazer ela inteira. Mas ela tá molinha sim, vai ser bom, porque ela vai chegar melhor na consistência do salmão. Porque no teste que a gente fez, ela não ficou tão molinha, porque a gente não cobriu tanto de sal. Que eu dei uma forma muito grande. E aí ela demorou muito mais pra perder a crocância dela, sabe? Então assim vai ficar mais parecido com salmão ainda. E gente, agora que a gente acabou de cortar, olha como isso aqui fica, entendeu? Vocês tão entendendo? Essa textura maravilhosa. E olha isso, gente. Parece muito, muito, muito um salmão. Só que, né, sem matar nenhum peixe pra isso. Agora a gente vai colocar tudo isso aqui num potinho, com tampa, pra depois a gente fechar. Toda a minha cenoura vai aqui. E aí a gente vai preparar pra ela uma marinada. E aí ela vai ficar curtindo assim nessa... Curtindo. Aproveitando nessa marinada aí durante um tempo. Você pode deixar um dia, se ela já estiver bem molinha assim, igual a minha tá dessa vez. Mas o mais legal é você deixar dois dias. Então sim, essa é uma receita pra você, tipo assim, pensar a antecedência, entendeu? Ela é muito fácil de fazer, porque é basicamente abandonar no forno, pegar, fazer isso aqui e abandonar na geladeira. Mas é uma receita que se você quiser fazer, é bom se planejar um pouquinho antes. Gente, eu vou colocar aqui mais ou menos um copo de shoyu. Uma xícara de água gelada. Algumas alcaparras em conserva. E aí a dica é colocar umas colherzinhas da aguinha da conserva da alcaparra também. Vou colocar umas duas colheres aqui. Uma colherzinha de café de vinagre. E agora, gente, vou colocar a minha fumaça líquida. Que aí se vocês não tiverem, vocês podem usar a fumaça em pó ou usar um pouquinho de barbecue também. Vou colocar a páprica defumada também. Que se você não usar a fumaça líquida, nem em pó, nem em barbecue, é bom você dar uma caprichada maior na páprica defumada. E aí o segredo pra isso aqui ficar com bastante gosto de peixe é usar a alga nori. Se você não tiver, tudo bem. Vai ficar defumado, vai ficar gostoso, vai lembrar muito. Mas pra dar um saborzinho de mar mesmo, essa alga japonesa aqui, que a gente encontra em lojas asiáticas. Aqui em São Paulo a gente encontra nos mercados mesmo, normalmente. É só você dar uma picadinha nela e colocar no meio dessa marinada aqui. Colocando uma mão bem cheia. Bom, é só misturar isso tudo. E aí, filhão? Tampo isso aqui. Esquece na geladeira por um ou dois dias. E aí você vai ser muito feliz depois. E agora, gente, a gente vai fazer o nosso primeiro queijo, que é um queijo de tofu. E eu preciso explicar pra vocês que esse tofu que eu tô usando, ele é bem firme. Dá uma olhada, ó. Ele não se despedaça, tá vendo? Comprem o tofu mais firme que vocês acharem. Porque se vocês comprarem um muito molinho, vai ser bom pra bater e tal. Mas não vai ser bom pra gente chegar à textura que a gente quer, porque a gente quer fazer um queijo mesmo. E vocês vão entender isso. Então, pra começar, a gente vai despedaçar o nosso tofu e colocar no liquidificador. Se você tiver processador, vai ser bem melhor. Pode usar. Eu confesso que eu ganhei um processador. Ganhei, finalmente. Mas assim, tá na casa dos meus pais. Porque no caso, eu ganhei do meu pai mesmo, tá? Não foi marca. Foi meu pai que me deu. E aí tá lá. Então, o Tito vai pra São José dos Campos, que eu sou de lá. E aí ele vai buscar o meu processador. Então, ansiosa. Por enquanto, a gente vai fazer aqui nesse liquidificador aqui, gente. É sério. Eu acho que é o liquidificador mais usado do Brasil. Porque assim, sem brincadeira, eu acho que eu faço 3, 4 receitas diferentes por dia com esse negocinho. Vou colocar aqui uma colher de sopa de azeite. Espremer um limão. Vou colocar uma grande pitada de sal. Vou colocar meu chimichurri. Mas aí, se você não tiver, você pode colocar alho em pó, cebola em pó, sabe? Essas coisas pra temperar a orégano, umas ervinhas, não tem problema. E eu vou colocar um dentinho bem pequenininho de alho, que eu já deixei ele bem picadinho. Porque às vezes o meu liquidificador, ele não dá conta de bater. Então, é melhor a gente colocar picadinho assim, que daí não vai correr o risco de ficar um dentão de alho ali no meio, né? Que a gente não quer isso. Então, dá uma picadinha e coloca aí. Aí, gente, eu vou colocar 1 quarto de xícara de água. Tipo, é bem pouquinho mesmo. Tipo, dois dedinhos assim. Só pra bater melhor mesmo. Não é pra isso aqui ficar um pastão. E aí, eu vou pegar um pouco da minha cebolinha e dar uma picada grosseira assim com a mão. Colocar ela aqui pra bater junto também, viu? E aí, a gente vai pôr isso aqui pra bater. E aí, eu vou ficar aqui até esse negócio bater, entendeu? Que esse liquidificador é outro. Bom, gente, quando chegar nessa textura aqui, ó. Que ele fica parecendo um ricota, um creme de ricota. Assim, sabe? Ele tá cremoso. Só que ele ainda tem textura, entendeu? Longe de virar um leite, um cream cheese. Não, ele ainda tem essa textura aqui, ó. E aí, tá perfeito. E agora, gente, eu vou ensinar pra vocês o pulo do gato, entendeu? Como que a gente vai transformar esse creme de tofu em um tofu, sabe? Que foi maté-se. E um tofu roliço, que a gente vai fatiar. E aí, na hora de passar no pão, ele vai derreter. Ele vai se desfazer. Então, pra isso, eu tô usando aqui uma folha bem grande de papel alumínio. Mas se você quiser usar plástico filme, pode usar. E aí, eu vou colocar ele bem no centro aqui do meu papel alumínio. E agora, eu vou ajeitar ele com a ajuda da colher. Essa hora que você fala, nossa, não vai dar certo. Mas eu já fiz essa receita a terceira vez que eu faço. E assim, gente, impressionantemente dá. E aí, eu vou pegar essa parte do papel alumínio e vou começar a enrolá-lo. E aí, a ideia é, ó, com o dedo aqui, você mesmo já fazer o tamanho que você quer. Pra ele ficar gordinho, tá vendo? E aí, eu vou virar isso aqui. Aí, dá aquela fechada. Eu vou fechar a primeira ponta. Faz assim pra ter certeza que, né, o tofu está concentrado. E aí, você gira igual uma balinha mesmo. Faz a mesma coisa do outro lado. Tá vendo, gente? Deixa bem fechadinho, bem próximo. Que é pra isso aqui ficar bem redondinho. E aí, quando acabar, ó, você tem esse bebê aqui. E agora, a mágica vai acontecer porque ele vai ficar um dia na geladeira. E tipo assim, não vem mexer o saco nesse vídeo, gente. Já vou falar, não vem mexer o saco falando que as receitas demoram. Porque, gente, isso é simplesmente uma tábua de queijos e de frio vegana, feita em casa, sabe? A galera que come queijo, ela acha que, tipo, nossa, queijo vegano demora muito, queijo vegano dá muito trabalho. Imagina se você fosse fabricar o seu próprio queijo, né? Não vegano. Imagina você lá, colhendo o leite da vaca, inseminando ela. Depois, tipo, ela parindo, você tirando o bebê, pegando o leite dela. Começasse a fazer o seu queijo, fermentasse na sua casa, ia demorar muito também. Isso aqui é muito prático e muito rápido, se comparado com o queijo normal. Então, assim, gente. As coisas aqui dão um pouquinho mais de trabalho. Na verdade, eu nem trabalho, é tempo mesmo. Mas é só deixar o seu queijinho ali na geladeira e viver a sua vida. E amanhã você vai poder comer ele feliz. Então tá, vou pôr ele na geladeira. E, gente, olha que coincidência. Tem um queijinho que tá um dia na minha geladeira, viu? Tô pensando como, né? Ana Maria, por que choras? E aí eu vou ensinar vocês a abrir isso aqui, porque também é um processo importante. Pra abrir, você vai distorcer as bordinhas, ó. Deixar elas bem abertinhas, pra não correr risco de você ir rasgando. E aí a mesma coisa do outro lado. E aí com muita delicadeza. Porque, gente, ele fica firme, mas é um firme, tipo, muito delicado, entendeu? Porque é um queijo cremoso. Então você vai assim, com calma, com paciência, com amor. Eu vou dar só uma rasgadinha aqui. E aí eu vou abrir meu queijo. Ó, com muito cuidado, que essas bordinhas geralmente são bem sensíveis. E aí o resto do queijo fica mais durinho. E, gente, eu esqueci de uma coisa muito importante. Eu esqueci de colocar levedo. Então você pode colocar levedo nutricional, que ele vai trazer um saborzinho de queijo maravilhoso aqui. Como eu disse, é opcional. Se você não quiser comprar, que vende na internet, eu sempre falo, loja fitness, alguns mercados, lugar a granel. Então, assim, se você não quiser comprar o levedo nutricional, tudo bem, é opcional. Mas pra mim não é e eu acabei esquecendo, então eu tô falando aqui, entendeu? Aí, gente, o que eu vou ensinar agora pra vocês é, tipo, um momento bem delicado disso tudo que tá acontecendo aqui. A gente vai passar esse nosso queijo na cebolinha, que eu piquei bem picadinha aqui. O primeiro aqui eu vou colocar com a mão mesmo. Separei metade dela pra essa parte. Vou colocar também bastante chimichurri em volta dele. E aí eu vou virar pra botar na outra parte, com muito cuidado, viu, gente? Com muito cuidado, não façam o que eu fiz. E aí vamos pôr do outro lado também. E o chimichurri por cima. Aqui você pode colocar orégano se você quiser, colocar outros temperinhos. Mas é basicamente isso. E aí eu vou tirar ele daqui e colocar no pratinho ou na minha tábua. Bom, gente, agora a gente vai pro nosso segundo queijo, que é um queijo de tremoço. E aí vocês devem estar se perguntando, que porra é essa? Mas então, gente, o tremoço é esse negocinho aqui, ó. Parece um feijãozinho, sei lá. E ele vende praticamente em todos os mercados. Pelo menos aqui, assim, tem na maioria dos mercados. E ele é inconcebível. Não comprem o agranel, porque ele demora muito pra cozinhar. Comprem esse já pronto. Aparentemente, pessoas mais velhas gostam de comer isso tomando cervejinha. E se você é uma pessoa que conhece tremoço, não deixa de comentar aqui. Porque assim, antes de começar a fazer receitas veganas com ele, eu não conhecia. Então se você conhece, se você gosta, se você detesta, comenta aqui de qualquer forma. O bom do tremoço é que basicamente ele tem um puta gosto de queijo quando a gente bate ele. Então dá pra fazer molho branco com ele, dá pra fazer molho de queijo, dá pra fazer um queijo que a gente vai fazer aqui. E ele é, tipo, maravilhoso pra essa receita. O tremoço, ele vai vir com sérvia e ele vai vir com casca. Então eu vou ensinar vocês a tirar a casca, que é muito importante a gente tirar ela antes de fazer essa receita. Então pra tirar ela, ela é muito simples. É só você fazer um pequeno cortezinho aqui, ó. E a casca já sai, porque ela é uma casca super grossa, facinha de tirar. Bom, e aí eu tô usando uma xícara cheia. Eu comprei um potinho em conserva e era essa quantidade que vinha, então deve ser mais ou menos padronizado. Mas mede aí uma xícara cheia que tá ótimo. Vou espremer um limão aqui, que ele vai trazer um dos azedos que vai compor a nossa receita aqui. Mas são três, já adianto pra vocês, isso é muito legal. O segundo componente que eu vou pôr aqui é o vinagre de maçã. E eu tô usando uma colher cheia dele. E o terceiro azedinho da nossa receita é o vinho branco, também vou usar uma colher... Opa, cheia dele. E gente, o vinho branco é opcional, porque já vai ter o limão e o vinagre, então não precisa pôr se você não quiser. Só que ele dá um gostinho muito especial e pra mim faz diferença mesmo. E assim, não compraria um vinho branco só pra essa receita. Mas aí eu ponho uma colherzinha aqui, né, bebo o resto e tá maravilhoso. Vou colocar também nessa receita esse meu saquinho de agar-agar, que tem a mesma quantidade que uma colher de sopa. E aí eu vou colocar ele aqui. Agar-agar é como se fosse a gelatina dos veganos, falei pra vocês, mas é feito de alga. Então você consegue achar em vários lugares, a granel, assim, não sei, gente. Tipo, aqui vende no supermercado, mas tem bastante, bastante em loja asiática, porque a galera na Ásia usa bastante agar-agar. Então acho que lá vocês vão conseguir achar, também vende na internet. E é ele que vai dar consistência ao nosso queijo, então é bem importante. E pra quem não sabe, gelatina não é vegano e nada que tenha gelatina é vegano, porque gelatina é praticamente colágeno de boi, então assim, não é vegano. Vou colocar aqui também uma colher de sopa de azeite. Vou pôr o nosso levedão, né, gente? Mas aí agora é sério, nessa receita é opcional, porque o tremoço já dá gosto de queijo. Então se você não quiser pôr levedo, não tiver, tudo bem. Mas se você tiver, coloca aí que vai reaçar o sabor. E a gente coloca uma xícara cheia de água. E bom, gente, eu vou bater tudo isso aqui. Ah, tem uma coisa importante que eu tenho que falar pra vocês. Esse meu tremoço em conserva já é ultra salgado. Então assim, eu não coloco sal nessa receita. Então vale a pena você bater tudo aí e experimentar pra ver se o sal tá bom, porque se o seu não for uma conserva muito salgada, você pode salgar um pouquinho. E aí depois de bater super bem, porque não pode ter nem um pedacinho, a gente vai ter esse leite maravilhoso de tremoço aqui. Pra finalizar o nosso queijo, eu vou colocar ele aqui, o leitinho que eu bati. Vou ligar o fogo médio e vou começar a mexer com a ajuda de um fuê. Se você não tiver, pode usar colher de pau. Mas se você tiver, dê preferência que aí é mais certeza que vai ficar tudo bem lisinho. E sendo muito sincera pra vocês, gente, até pouco tempo eu não tinha, tá? Eu comprei por causa de uma receita no canal. Então tipo assim, se você não tiver, não esquenta. Mas aí eu vou mexendo isso aqui, vou deixando borbulhar. Eu vou ficar nessa brisa aqui por mais ou menos uns 12 minutos. Até ele dar uma certa endurecidinha. O agar-agar vai ganhar consistência. O agar-agar ele vai endurecendo assim com 6 minutos já tá suficiente. Mas eu quero que esteja tudo bem cozidinho, sei lá. E chegar na textura que eu vou mostrar pra vocês. De vez em quando pode até dar uma pausinha, mas logo logo você volta aqui. Gente, ó, já se passaram 5 minutinhos mais ou menos. Eu tô dando uma mexida aqui. Ele já tá engrossando bem. Como vocês podem ver, tá vendo? E aí a gente continua mexendo. E gente, queria aproveitar esse tempinho pra falar pra vocês. Que assim, pra mim, pelo menos, as receitas que eu trouxe nesse vídeo são super diferentes. Mas então assim, foi um conteúdo que eu fiquei a semana inteira testando e preparando. E vocês viram como são receitas que às vezes tem que ficar muito tempo na geladeira, né? E assim, eu não tive que fazer só o teste, tive que fazer as versões pra tá aqui e mostrar pra vocês o resultado. E tô tendo que fazer aqui de novo. Então assim, foi uma semana inteira de pesquisa e de testar as coisas. Quem me segue lá no Instagram, inclusive se você não me segue, você vai parar agora esse vídeo. E você vai seguir, é arroba Luiz Underline Mota. Viu que essa semana eu mal almocei direito e mal comi comida de verdade. Eu tô a semana inteira comendo frio. Porque eu fiquei testando isso aqui e aí eu não tinha tempo pra fazer a minha refeição e minhas outras coisas. Então assim, tô cagada, mas estou fazendo esse vídeo e estou muito animada com ele. Então se você gostar, compartilha com seus amigos, dá like, comenta aqui. Inclusive, eu queria aproveitar pra vocês e pedir pra vocês comentarem se vocês têm alguma outra ideia diferentona, assim, que vocês querem que eu faça. Outra coisa que eu pensei também é que esse frio tá perfeito pra época do ano. Porque a gente tá, tipo, chegando Natal, Ano Novo e a gente quer receber as pessoas em casa. Ou quem é vegano quer preparar uma coisinha especial pra não se sentir de fora. Essa receita é perfeita pra isso, vai entrar na nossa playlist de final de ano, de Natal. Apesar de não ser ainda um dos vídeos do especial de Natal. Mas então comenta aqui embaixo o que você quer ver no especial de Natal. E sim, bora mexendo isso aqui, gente. Depois de 10 minutos mexendo isso aqui... Ó, chegou nessa textura, tá vendo? Que tá bem mais firminho. E é exatamente isso que eu quero. Aí eu vou colocar no meu potinho, levar pra geladeira. Ele vai chegar na textura perfeita de um queijo de fatiar, entendeu? Essa é a proposta, é um queijo de fatiar. Não é um queijo mole pra você passar no pão não, viu? Você vai fatiar, você vai cortar em cubinhos, você vai ralar, você vai fazer o que você quiser. Bom, e antes de passar esse queijo pro meu potinho, que é onde ele vai ficar firme na geladeira, eu vou untar com azeite. Coloca um pouquinho de azeite, espalha com a mão mesmo, espalha em toda a borda. Esse azeitão aqui vai fazer com que, na hora que eu vou desenformar ele, esse queijo saia como uma luva. A única coisa que eu faço é só passar um cabinho de colher, por exemplo, nas bordinhas, pra descolar a bordinha. E aí, na hora de eu virar, ele vai sair completamente. E aí eu vou colocar meu queijo aqui dentro. E aí eu vou colocar esse aqui então na geladeira e deixar esfriar por meia hora. E aí eu vou desenformar. E agora, chegou a hora de laricar. Bom, gente, deem uma olhada nessa tábua maravilhosa na minha frente. Olha esse queijo amanteigado, bem amarelinho, eu piquei em cubinhos, fatiei ele também, ele é muito versátil, fica maravilhoso. Aí temos frutinha, figo, uva, você pode colocar morango, pode colocar peru, o que você quiser. Ao lado é o nosso queijo cremoso, bem temperadinho, pra gente passar na nossa torradinha. Aqui eu fiz castanha de caju e nozes caramelizadas, com melado e com linhaça. Eu basicamente só passei na frigideira com melado e linhaça, mas eu mostrei esse processo lá no meu Instagram. Então se você não me segue, você perdeu, é o roupa Luizão Isabel Alimota, segue lá pra você não perder mais nada daqui pra frente. Aqui logo em seguida temos um pãozinho com o nosso salmão defumado, vegano, maravilhoso, e essa cebolinha picadinha em cima. E aqui ao lado o nosso tomate seco, perfeito, caseiro, incrível, não sei nem o que dizer. Ai gente, por onde começar? Eu acho que eu vou começar provando o meu queijinho aqui. Ele desfaz na sua boca, eu juro por Deus que esse queijo... Derrete na boca. Tá com uma textura inacreditável. Olha isso aqui gente, se vocês comecem isso aqui, o que vocês vão achar que é? Tá tipo, a textura perfeita, o gosto perfeito. E aí eu vou partir esse meu queijinho aqui ó, e vou espalhar na minha torradinha. E agora eu vou pôr aqui em cima o meu salmãozinho defumado, e vou comer essa maravilha aqui. Se não é a combinação perfeita, eu não sei o que é. Gente, esse queijo de tofu tá maravilhoso, cremoso, super temperado, a textura dele tá incrível. E esse salmão defumado por cima. Gente, só assim tá um salmão defumado, sabe? Tipo, é a mesma diferença. Agora eu vou provar o meu tomate seco, que gente, olha essa maravilha que eu fiz em casa. Foi tipo 4 reais que eu gastei com tomate, e aí eu preparei meu tomate seco, que no mercado é super caro. O que dizer de uma receita que você praticamente só corta tomate no meio, taca no forno, vira, taca no forno, põe em conserva e simplesmente vira um paraíso. Eu não sei como descrever a textura que fica esse tomate, o gosto, o legal de doce, o caramelizadinho. Tá tipo, o melhor tomate seco da minha vida, simplesmente. Pra finalizar, eu vou fazer uma combinação aqui. Pegar a minha fruta favorita, que é o figo. E gente, combina tanto, tanto, tanto com tábua de frios. Vou passar o meu queijinho cremoso nele. Vou colocar a minha noz escaramelizada. E por último, eu vou jogar um pouquinho do melato. E aí eu vou comer tudo isso aqui. Galera, sensacional. Simplesmente. E pra mim, o melhor disso tudo é que, claro, eu fiz várias receitas aqui, mas você pode fazer uma ou duas ou todas, se você quiser. Mas o melhor disso tudo é que eu sei que vai ter muita gente comentando Ai, mas você pegando é caro, isso e aquilo. Gente, ninguém faz uma tábua de frios pra uma situação qualquer, entendeu? Essa é uma situação especial. E eu tenho certeza que se eu comprasse, de fato, salmão defumado ao invés de cenoura, se eu comprasse um queijo chique, dois queijos chiques, com certeza eu ia gastar mais do que comprando uma latinha de tremoço e um tofu. Tenho certeza que eu gastei menos fazendo tudo isso aqui do que se eu tivesse comprando esses ingredientes com laticínios e com carne. E gente, não esquece de comentar aqui embaixo qual dessas receitas foi a que você mais gostou, mais ficou com vontade de comer. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixa de deixar seu like, de compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. E se você fizer essa receita, me manda lá no Instagram, arroba luiz__mota, que eu quero muito ver. E aí Amém.